MESA DE BÁ Amigo, eu estou de novo na mesa de um bar Bebendo, fumando e chorando por uma bandida Não sei porque o meu coração pra ela eu fui entregar Ela me fez de gato e sapato, só me faz chorar Quando eu a conheci não sofria de amor Solidão, tristeza e carência ela demonstrou Um beijo de calar a voz na cama a deusa do amor Vencida com a luz da lua, amor eterno ela me jurou E hoje pior que serpente, ela se tornou Arrumou as suas malas e bateu asas que nem beija-flor Me disse não te quero mais, não espere eu voltar atrás Foi bom mas infelizmente o amor acabou Amigo, veja o estrago que ela causou Sentindo o rumo ou direção, é assim que estou Perdido na contramão, venho tentando me encontrar Bebendo, fumando e chorando na mesa de um bar Bebendo, fumando e chorando na mesa de um bar E hoje pior que serpente, ela se tornou Arrumou as suas malas e bateu asas que nem beija-flor Me disse eu não te quero mais, não espere eu voltar atrás Foi bom mas infelizmente o amor acabou Amigo, veja o estrago que ela causou Sentindo o rumo ou direção, é assim que estou Perdido na contramão, venho tentando me encontrar Bebendo, fumando e chorando na mesa de um bar Perdido na contramão, venho tentando me encontrar Bebendo, fumando e chorando na mesa de um bar Falou pessoal, tamo junto, bacana, bacana É, João Paulo Top Show, cantor show aí também Com LL Divulgações, Lucian Lima, cantor aí O pessoal da divulgação aí, tamo junto aí É, de Minas Gerais, só que eu não tenho a cidade dele A cidade de, é para o pé, é para o pé, mas é assim Só que eu não tenho essa cidade aqui É, então nós vamos fazer aqui mesmo Saímos de BH e vamos ali, do lado ali, João Molevade Agora é o seguinte, se tivesse 5 mil visualizações em 30 dias Vai fazer uma carreta com o CD todo Completinho, hoje é só 15 minutos, 10 minutos, 12 minutos Tá umas 4 músicas aí Então bora compartilhar Abraço aí para LL Lima aí LL Divulgações do Seno Lima E também nossos amigos do Brega Rony de Souza Também canal nostálgico do Júnior Luiz também, Luiz Luiz Cristóvão, filho do Júnior E a da outra Ferreira Divulgações Junto com AD Estúdio E Virgínia Lula E a nossa turma aí A turma também Das live Nas carretas Todo dia Começa às 20h e 30h Solta o som, hein Para todo mundo convidar Tem um chato lá para você mandar uma Lula para nós Beleza? 20h e 30, hein João Paulo e seus teclados Contato para shows 074-99-07-77-26 Juazeiro Bahia A minha calça já rasgou E os sapatos já furou E eu só tenho a minha velha Hoje eu vou dançar forró Eu não tenho meia nova Eu vou com meia velha Hoje eu vou no forró com meia velha Vou com meia velha Mas eu vou dançar forró Hoje eu vou no forró com meia velha Eu vou com meia velha Mas eu vou dançar forró Hoje eu não quero ficar só De qualquer jeito eu vou dançar forró Nem que eu tenha o que comer a velha Hoje eu vou, eu vou dançar forró Hoje eu vou pro forró com meia-veia, vou pro forró com meia-veia, mas eu vou dançar forró Vou com a minha calça rasgada, com sapato furado, mostrando a meia-veia Quem não tem cachorro caça com gato e não tem calça nova, vou passar o ferro na veia Hoje eu vou passar o ferro na veia, mas eu vou dançar forró Hoje eu vou passar o ferro na veia, passar o ferro na veia, mas eu vou dançar forró Bora, véi! Bora, véi! Hoje eu não quero ficar só, de qualquer jeito eu vou dançar forró Nem que eu tenho que comer a veia, hoje eu vou, eu vou dançar forró Hoje eu vou pro forró com meia-veia, eu vou pro forró com meia-veia, mas eu vou dançar forró Hoje eu vou pro forró com meia-veia, eu vou pro forró com meia-veia, mas eu vou dançar forró Vou com a minha calça rasgada, com sapato furado, mostrando a meia-veia Quem não tem cachorro caça com gato e não tem calça nova, vou passar o ferro na veia Hoje eu vou passar o ferro na veia, passar o ferro na veia, mas eu vou dançar forró Hoje eu vou passar o ferro na veia, passar o ferro na veia, mas eu vou dançar forró E essa é inédita, viu? Essa é minha Maria Vilza, você nasceu para mim Eu juro, sem você não sei viver A minha vida sem você não faz sentido Você nasceu pra ser minha esposa E eu pra ser o seu marido Já tive outras e você já teve outros Já vivemos uma vida de ilusão Já sofremos atrás da felicidade Até a gente encontrar A nossa cara metade Enquanto eu estiver vivo Eu prometo te amar Uma mulher igual a você Eu jamais vou encontrar Prometo não te fazer sofrer Pois você nasceu pra mim E eu nasci pra você Enquanto eu estiver vivo Eu prometo te amar Uma mulher igual a você Uma mulher igual a você Eu jamais vou encontrar Prometo não te fazer sofrer Pois você nasceu pra mim E eu nasci pra você Maria Vilza, você nasceu pra mim Eu juro, sem você não sei viver A minha vida sem você não faz sentido Você nasceu pra ser minha esposa E eu pra ser o seu marido Já tive outras e você já teve outros Já vivemos uma vida de ilusão Já sofremos atrás da felicidade Até a gente encontrar A nossa cara metade Enquanto eu estiver vivo Eu prometo te amar Uma mulher igual a você Eu jamais vou encontrar Prometo não te fazer sofrer Pois você nasceu pra mim E eu nasci pra você Enquanto eu estiver vivo Eu prometo te amar Uma mulher igual a você Eu jamais vou encontrar Prometo não te fazer sofrer Prometo não te fazer sofrer Pois você nasceu pra mim E eu nasci pra você E eu nasci pra você Enquanto eu estiver vivo Eu prometo te amar Uma mulher igual a você Eu jamais vou encontrar Prometo não te fazer sofrer Prometo não te fazer sofrer Prometo não te fazer sofrer Depois eu nasci pra você E você nasceu pra mim Isso aí pessoal O resto das músicas Você vai ver na carreta Quando der 5 mil visualizações A carreta na nossa live Das 20h30 todo dia Carreta top Abraço aí João Paulo Top Show E LL Divulgações Tamo junto, valeu, fui